O que tem, pai? Hein, pai? Tá procurando o quê? O Red Bull. Por quê? Pra deixar as negas ajeitadas. Elas tão dormindo, pô. As festas tão querendo dormir? Aí não sai foco, não sai nada se dormir, né? Se dormir o sonho acaba. Se dormir o sonho acaba. Acaba o sonho. Dá uma negativa pra vocês e botar a noite pra trabalhar. É isso, pai? Vai com calma, pai. Você tá no teste hoje, pai. Já começou errado. Pra elas ficarem curiosas. Pra elas verem. Aqui o bichinho cunha, pô. Na piscina, ficou assim, meu irmão. Pulou na piscina, foi? Pô. Na piscina, um pouquinho, era assim. Ficou assim, um pouquinho, ó. Cunha tudo. Macha, pai. Energia fica aqui, ó. Aqui, ó. Hein, pai? Chamam elas pra beber um Red Bull, hein? As mulheres tão querendo dormir, então, mano? Tão. Vou dar um Red Bull pra ela beber de golada. Que aí o coração dá 100% por hora, tocando. Assim, ó. Tuf, tuf, tuf. Parece um pandeiro tocando. Vai dar certo hoje. Vem cá, meu amor. Eu quero que você tome isso aqui todinho, ó. Todinho, beba. Viu? Que ele vai dar asa. Vamos lá junto hoje, pro Nordeste. Pode abrir? Pode abrir. Abra. Eu não vou seguir o quadro. É fogo para o game. Por que você sempre sorriu assim, mano? Vem cá também, meu amor. Hein, pai? Tu pode brigar com todas as pessoas. Discutir com ela. Ela sorriu. Cabe da energética, cara. Ah, quando eu tô com fogo satanás hoje. Não sorriu, não foi? Por que eu sorriu? Por que eu sorriu? Tem você? Não sorriu. Tem uns dentes lindos, meu amor. Lindo. Dá um papo. Lindo. Dá um papo pra passar a língua. É meu jeito mesmo. Essas Nordeste são foguetas sapés, Toguro. É o quê? Fogueta. Foguenta, pai. Você acha? Tem que chamar os bombeiros de São Paulo e vai passar o fogo. Você? Você, você. Pode ser as duas. Eita porra. Pai, tu tá sendo midi do setor. Tá sendo do teste. Corta, Toguro. Corta essa parte. Corta essa parte. Olha essa camisa. Quem te deu, pai? Eu trouxe do Nordeste. Tá bonita? Tá bonita, pai. Eu aceito presente depois, Toguro. Você já namorou, já? Já, Toguro. Mas uma máquina dessa, não. Como que é só isso? Tu vai falar nisso, Toguro? Tu vai falar nisso, Toguro? Sai de bocado, Toguro. Fui pra que eu não paguei pra mim. Esquece nisso, Toguro. Sofreu, pai? Não, não, não. Sofreu, pai. Sofreu, até se emagreceu. Quanto tempo de namoro? Me chama de magra, né, doido? Sofreu, pai? Aí foi sofrimento. Fala, fala, fala. Inxi, mano. Esquece nisso, Toguro. O que importa é a faz nova, Toguro. O que importa é a faz nova. Fica aí, pai. Satanás. Menina, eu tô achando que ele sofreu pra alguém já, hein? Ele descobriu o ponto fraco dele. É, vamos lá. Não pode descobrir o ponto fraco dele. Não descobri quem é esse aí. Ah, pai. Nós vamos... Coelhinho, vai. Nós vamos descobrir, pai. Quer ser minha senhora? Meu Deus, se você tá na maldade... Soltado e mora, né? Tu não viu nada, Toguro? Viu nada? Só com medo. Tu gosta, pai, de um gorãozinho? Dei mais um gole. Tu gosta, pai, de um gorãozinho? Quero ver a champa ali. Se tu não quebrou, né? Pega o sanduba aí. Se tu não quebrou... Por quê? ...dovo aí que eu não quebrei a molécula lá. Olha aí, Toguro. Não tá brincando, não. O que foi, pai? Na próxima dança, nós dois, Toguro. Por quê? Mulher como demais, doido. Olha, estante, estante. É Red Bull, é B, a bexiga toda. Vai, é o seguinte. Aí dá prejuízo em outro, doido. Nem um jumento no Nordeste como tanto que você come. Segura aqui, por quê? Coma. Deixa o bucho. Sabe o que é santo que já passou? Coma. Já passou fome, pai? Não, mas... Tem que ser dificuldade, né? Por quê? Olha pra ele. Sem vida da noite hoje. Esse é o meu que você tá dando pra ele, cara. E eu não sou que nem coelho, não, viu? Que vai em cima e sai, não. Você fica, né? Sigo. Não é rápido não. Toda hora. Coelho, pô, tu tá no teste, viado. Tá falando de coelho, do quê com as meninas? Eita, porra, é mesmo. Aqui já não errou no teste. Já tá errado já. Eu falei que ele nem ia resistir. Não ia, pai. Nem chegou na hora. Você sabe lá, na hora? Antes já tá assim, maluco. Você quer saber na hora? Não, você sabe que é um Nordestinho de verdade. Quero ver. Pode mostrar o nome do seu ex, pai. Aí, sei lá, ajuda. Fala de ex não, velho. É de boa, ex. Passado é passada, né? Hoje, mas qual o problema não? Fala de ex, eu falo de boa. Fala dos seus ex. Liga o nome dele, o CPF, tudo aí. Onde ele mora. Onde ele mora, onde o endereço. Liga. Diga o seu também? Agora, curiosidade, você teve algum... Pra mim é o presente. Você teve algum contatinho aqui, tipo, falando... Ô, tá na mansão, ficou puto com você, não? Pode falar a verdade. Chegar aqui, já cancelei todos os CPFs. Não, isso é desse. Isso é desse, você tá bem de vida. Tá com ele. Eu cancelei o CPFs antes de chegar aqui. Não converso com nenhum. E você, pai? O homem. A cara. Eu tava chorando aí, pai. Chorando. Eu tava mago de sofrendo. Eu tava chorando. Não tava, fala ruim. Fala a verdade, quando falou dela, que você fez. Magoado. Mago, mago. Coviado. O bicho, ele tá na sofrência, velho. Real. Começamos a falar de ex, ele... Pistolou, velho. Pistolou. E aí, pai, gostou? Que imagem top, macho. Olha. De frente com o mar, macho. Tá vendo que eu trago vocês aí pro luxo? Você tá vendo? Depois fica me iludindo aí, tá vendo? Ó, é pra ir. Aproveita de vocês. É pra vocês aqui hoje. Fora o xandão que tem a colada. Banho de piscina. Comida da boa. Hoje tem a comida da boa. Muita escolha pra vocês. Andar de jet ski. Vocês se iludem também, né? Tô se iludindo. Fala mais, fala mais. Mais o que você vai fazer? Cartão de crédito, você engasta o que você quiser. Comprar roupa. Vai, pai. Tu vai cair num golpe tão grande, pai. Quem desgraça com ele também? Cartão black? Meu Deus do céu. É isso, galera. Pega a visão. Essa imagem aqui que a gente tem. Pô, muito feliz aí. Proporcionar a vida. Real, tá feliz, mano. Olha isso aí. Real, tá feliz, ó. Tá feliz, pai? Tô machão, vizinho. Desculpa, meu filho. Tô empolgado. Olha, doido. Tanta coisa. É isso, tá doido. É massa. Vamos dormir aqui naquinha. Quem mais? Quem mais? Será, mãe? Nós vamos dormir no carro, pai. Hã? Nós quatro, dormir no carro. Só veio o meu pai. Ele só veio pela vista. Tanto luz que eu dei pra vocês. Tanta promessa já. Dei tanta promessa pra você que acabou agora. Legenda, tá dura, porra. Bora, macho? Bora, meus amores. Mostra o que são vocês agora. Tá vendo que eu te dou uma vida boa pra vocês? Deu energético, tá melhor. Agora não tá melhor. Não, com eu. Me abandono por nada mais. Me abandono por nada mais. Caralho, virou youtuber agora, hein, pai. Agora aqui, Zoto. Vira e mexe e gravou. Vinte e quatro horas, tu, gudo. Eu tô, agora eu tô... O pai tá louco, o pai tá louco. Tem que aguentar a pressão agora. As novinhas quiser, eu agora tenho que lutar, tu, gudo. Tem que lutar e me conquistar, tu, gudo. E aí, gente, pai? Vou ter que lutar. Vocês, tem que me conquistar. E aí, gente, pai? Primeiro eu na frente, princesa. Não. Olha, você tá barriga, arrumamos o óculos. Fala abaixo, o tio. Fala abaixo. É o nosso aló de mel, o tio? É, os vizinhos, os vizinhos. É o aló de mel, o tio? Você debaixo da ponte é assim. Não, não vi esse nome da cachoeira. Homem, para de olhar assim. Tô lugar visto que tá lá fora, todo mundo. Fala abaixo, fala abaixo. Tá, tô vendo. Princesa. Abre aqui, ó. Ela já tá indo, né? Tá viciada de aqui, né? Vai dar chato. Põe ali, eu grudo ali. Que tem sua vida. Mas o bicho é importante mesmo, a peste. Ia, abriu aqui o cartão. Já abriu, tá? Já abriu. Abriu, é tu que não sabe, com a mato. Ah, meu padre, sei isso. Matu, tem a bexiga mesmo? Tchau. 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 Obrigado.